Papel e caneta na mão porque já vai começar a sabedoria diária que transforma sua vida Bem-vindos! Mais um Café com o Destino, hoje sexta-feira, quase que falei Brunecast aqui Brunecast também é bom, assistam lá, tem o canal do Brunecast aqui Eu quero dar as boas-vindas a todo mundo que está acompanhando a gente essa semana Uma linda semana, a gente está falando sobre a busca da paz, tanta gente precisando de paz Seja bem-vindo ao Café com o Destino, se você ainda não é nosso aluno, se inscreve nesse canal Coloca na bio do seu Instagram, aluno, aluna do Café com o Destino e leia o livro Especialista em Pessoas São as únicas três coisas que você tem que fazer para se considerar oficialmente um aluno, uma aluna do Café com o Destino Vai colocando aqui embaixo de onde você está falando, qual cidade você está assistindo o Café hoje E também qual o horário, porque por causa do fuso horário, a gente do mundo todo assiste a gente Quero saber qual horário você está assistindo o Café hoje, está tudo bem contigo, Werner? Sim! Então, Carinha, hoje ele vem trabalhar, porque sexta-feira geralmente ele falta Geralmente ele pega atestado É, geralmente já é atestado Ele fez um acordo com o médico, é sempre o meu médico Quinta-feira ele começa a ficar com a carinha caída, na sexta ele já falta E vem com atestado Mas eu estou com uma estratégia agora Eita! Agora só vai poder pegar atestado com o médico que eu vou recomendar aqui O nosso médico Aí eu quero ver toda sexta-feira ele faltar Mas hoje ele veio Mas você sabe, né? Porque está cedo, daqui a pouco ele vai Eu estou passando mal, se eu puder me liberar Na hora da moça É Gente, olha, nós estamos na semana em busca pela paz E realmente está ajudando muita gente E você, se já é aluno, já sabe que hoje vai ajudar muita gente Já começa a compartilhar Pega esse link agora do YouTube e manda pelo menos para sete pessoas Que precisam aprender o que é a paz Onde se encontra a paz Quem é o príncipe da paz Você precisa ajudar as pessoas a encontrarem paz Porque coisa ruim é viver perturbado Gente, perturbação, ficar sem paz é difícil demais Não quero isso para ninguém Então nós precisamos aprender a buscar a paz E hoje nós vamos aprender algo muito extraordinário Sexta-feira, geralmente, a gente espiritualiza um pouco mais Ou seja, leva um pouco a matéria mais para o lado espiritual Que é o que, na verdade, resolve Então, aliás, hoje é dia de oração Se você sabe de alguém que está precisando de oração Principalmente buscando paz Já encaminha para todo mundo Já encaminha para essa pessoa a live de hoje A aula de hoje Você sabe que Jesus, sendo o príncipe da paz, Teixeira Teve um momento que ele ficou tão aflito Tão angustiado Que ele começou a suar sangue Ou seja, teve um momento da sua vida Que o príncipe da paz não estava em paz E como a Bíblia diz, Jesus foi exemplo em tudo Jesus foi exemplo em tudo Então, se você seguir os passos de Jesus Fizer o que ele fez Você vai resolver muita coisa na sua vida O que Jesus fez Quando estava vivendo o pior momento da sua vida Quando a angústia tomou o seu coração Você vai aprender hoje E aí você vai ver o que Jesus fez Vai replicar E a paz Mas não é qualquer paz não A paz que excede todo entendimento Vai blindar você e o teu coração Você acredita nisso? Então vamos começar a aula de hoje Papel e caneta na mão Papel e caneta na mão Para a gente começar a aula de hoje Mateus capítulo 26 A partir do versículo 36 Então Jesus foi com um dos seus discípulos Para um lugar chamado Getsemane É um jardim ali na ponta Na subida do Monte das Oliveiras E disse-lhes Sentem-se aqui Que eu vou ali orar O que Jesus foi fazendo em Getsemane? Orar Engraçado Que Jesus Como filho de Deus Sabia de todas as coisas Tendo conexão direta com o Pai Não abriu mão de fazer algo Devido a importância disso Que é a oração Ele não deixou de falar com o Pai E essa oração vai ser especial Porque a única coisa que ele fez No momento em que a paz foi embora Foi orar Ele não fez mais nada Além de Orar A oração É a arma espiritual Para a recuperação da paz Se você quer que a paz volte Você está perturbado Está aflito Está amargurado Você não sabe o que fazer A oração É a arma espiritual Da recuperação da paz Ou seja, para você trazer a paz de volta Vamos continuar aqui Levando consigo Pedro E os dois filhos de Zebedeu Que era Tiago e João Começou a entristecer-se E angustiar-se Jesus ficou muito triste Muito angustiado E ele disse a eles A minha alma Está profundamente triste Numa tristeza mortal Fiquem aqui E vigiem comigo Indo um pouco mais adiante Ele prostou-se com o rosto de terra E começou a orar Dizendo Meu Pai Se possível Afasta de mim Esse cálice Contudo Não seja como eu quero Seja conforme a tua Vontade Gente Contudo Não seja como eu quero Seja conforme A vontade de Deus Essa é a oração Da paz Que a paz Tem que ser do jeito dele E não do seu Quer realmente Ser feliz na terra Tem que ser do jeito de Deus E não do seu Você não sabe o caminho da felicidade Você não tem a paz Do nada dentro de você Tudo é uma conquista Se você deixar na mão de Deus É muito mais garantido O próprio Jesus nos ensinou No momento de angústia Deixa na mão De Deus Momento de angústia Deixa na mão de Deus Momento de desespero Deixa na mão de Deus O que nós vamos fazer daqui a pouco Orar Se você quer realmente a paz Você tem que praticar Tudo que eu te ensinei Durante essa semana Aprenda a fazer planos Aprenda a combater Os inimigos da paz Sabe Coisas que trazem perturbação Discussões sem motivos Colocar lenha na fogueira Seja pacificador Afaste as confusões Da sua vida Tem muita coisa Que você tem que fazer Essa semana eu te ensinei Muita coisa Mas agora eu quero te dar A cereja do bolo principal Oração Você vai espantar A perturbação De qualquer área da tua vida E atrair a paz Com oração Isso é o que garante A expansão Dessa tranquilidade Que é a paz É isso que invade Todas as áreas Da tua vida Hoje Eu quero Lembrar que Jesus Sendo filho de Deus Ainda assim Não deixou de orar E ele fez Para que você soubesse Que não importa O quanto você conhece Sobre Deus O quanto você conhece Sobre a Bíblia Oração é para todo mundo Oração É para todo mundo Porque todo ser humano Precisa de paz Todo mundo passa Por um momento de aflição Todo ser humano Não importa Não importa o dinheiro Que você tenha O diploma que você tenha Todo mundo passa Por aflição Mas nem todos Recorrem ao remédio Certo que é a oração Todos passam por aflição Mas nem todos Recorrem A oração Existem pessoas Que Por não encontrarem O caminho da paz Elas tiram a própria vida Outros Como eu falei Essa semana Vão para as drogas Vão para o álcool Para a prostituição Tem gente que não consegue Encontrar a paz Porque não descobriu O caminho da oração Não consegue encontrar a paz Então até tenta dar um jeito Sozinha Não precisa carregar esse peso A oração Alivia sua alma Repete comigo A oração É o alívio da alma É o alívio da alma A oração É a melhor terapia que existe E ainda é gratuita Porque você fala com Deus O psicólogo dos psicólogos O terapeuta dos terapeutas Então para você ficar em equilíbrio Para a sua paz Voltar Caso você a tenha perdido Porque tem gente que nem nunca teve Ou você quer conquistar Ou que ela retorne Você precisa estar Em contato Com Deus Anote isso Número 1 Eu preciso estar Em contato Com Deus Como é que você mantém contato com Deus? Oração Falando com Ele Você precisa estar em contato Com Deus Segunda coisa Mesmo que ninguém te ajude Provavelmente as pessoas Não vão te ajudar A encontrar o caminho da paz Tá? Você vai ter que fazer sozinho Você vai fazer por si mesmo Inclusive Oração é algo individual Você não precisa de ninguém Para orar Você pode ajoelhar Onde você estiver Falar com Deus Então Não confie Ou coloque a tua esperança Nas pessoas Ah, porque o fulano Vai me dar paz Ele vai me levar Para um caminho melhor Ah, porque Não, não Você corre atrás da tua paz Deus pode usar pessoas? Claro que pode Mas você seja o responsável Pela busca da paz Terceiro Não permita Que as suas emoções Decidam Seu futuro Seu futuro É decidido Por escolhas E se você tiver Emoções negativas E falta de paz Você vai escolher errado Então qual é o importante Da paz, Teixeira? A paz dá a tranquilidade Que a gente precisa Para escolher bem E tudo que a gente escolhe bem Impacta diretamente No nosso destino No nosso futuro Tudo Se você não colocar Suas emoções em dia A falta de paz Vai achar Lugar para crescer Você vai ficar cada vez Com mais falta de paz Ou seja Com mais perturbação A perturbação Trabalha em cima Do desequilíbrio emocional Ela cresce Em cima do desequilíbrio Então é muito importante Que você Busque essa Sanidade mental Esse equilíbrio emocional Para poder Manter a paz Que exige Todo entendimento Dentro De você Então Como é que nós vamos Fazer hoje? Nós vamos orar Por todas as pessoas Todos os alunos e alunas Que precisam de paz Mas o que você vai fazer? Você vai colocar agora Aqui no chat online Nos comentários Em que área Você precisa de paz Para a gente direcionar a oração Tem gente aqui do Brasil Tem gente aqui do Brasil Todo agora assistindo a gente Gente do Cuiabá Porto Alegre Curitiba Gente de Salvador Goiânia BH Gente Vitória do Espírito Santo São José do Rio Preto Ribeirão Preto São José dos Campos Aracaju Fortaleza Recife Natal Tem gente Tudo quanto é cidade aqui E eu quero Declarar sobre a vida De cada aluno Cada aluna Aqui do Café com Destino Que a paz que excede Todo entendimento Vai guardar o teu coração E teus sentimentos Em Cristo Jesus Mas você vai ter que fazer Uma coisa agora Você vai ter que declarar Colocar aqui nos comentários Qual é a área da sua vida Que você urgentemente Está precisando de paz Para a gente direcionar A oração de hoje Vamos colocando? Vai lá Qual é a área? A área financeira? Emocional? Sentimental? Familiar? Teu casamento? Em que área você está precisando de paz? Porque você não aguenta mais A perturbação que está nessa área Coloca aí Que nós vamos já Em alguns segundos Começar A oração E a oração do justo Pode muito Em seus efeitos Diz a palavra Nós vamos orar Para que Deus Traga a paz Na área que você precisa Você acredita nisso? Então se você pode Fecha teus olhos Vai colocando Seu pedido de oração Agora aqui nos comentários E vem comigo orar Meu Deus Muito obrigado Por essa manhã Mais uma semana De Café com Destino Uma série Que fala sobre a paz Tantas pessoas agora Nos assistindo E não tem paz Em alguma área da vida Alguns estão Completamente perturbados Em várias áreas da vida Mas nós pedimos agora Por cada pedido de oração Que está aqui nos comentários No chat online Pedimos por cada pessoa Que está agora Senhor De olhos fechados Dobrando seus joelhos Ou simplesmente Senhor Às vezes dentro da sua condução Indo para o trabalho Mas concentrado nessa oração Pedindo o teu socorro Nós clamamos Ao Deus dos milagres Nós clamamos Ao príncipe da paz Tira a perturbação Da nossa vida Tira a perturbação De cada área Que ela entrou E restitui a paz Que excede todo entendimento Agora Que o príncipe da paz Tome a nossa vida Agora Nós declaramos isso Em nome de Jesus Cristo Amém Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu quero que você Além de curtir esse vídeo Para que o YouTube Entregue para mais pessoas Compartilhe agora Essa mensagem Com o máximo de pessoas Pegue esse link E manda mesmo Para o máximo de pessoas E também te lembrar Que esse final de semana Nós temos algumas coisas especiais Para você acompanhar Todo sábado Nós temos um resumo Do Café com Destino No canal da Casa de Destino Todo sábado Às 7h57 da manhã Sobe um resumo da semana No canal da Casa de Destino Que é o nosso ministério Então se você quer assistir Um resumão da semana Todo sábado No canal da Casa de Destino Aqui no YouTube mesmo E todo domingo Nesse mesmo canal Tiago Brunet Tem pregação Uma mensagem bíblica Para a sua vida E a pregação desse domingo Está forte demais Já coloca o teu relógio Para despertar Para você ser uma das milhares De pessoas que acompanham Online A pregação de domingo Tá? Mais algum recado, Erle? Não A palavra para domingo Não prestou atenção O final é o que eu falei, né? É porque eu já avisei Amém? Então tá bom O Erle É que já está na hora dele ir É Dessa hora ele fica suoso A da 8h20 da manhã Ele fica já tremendo Gente Ele só trabalha até as 9h 9h ele já está com a mochilinha dele Gente Eu quero declarar um final de semana Poderoso para a tua vida Para a tua família Para os teus negócios Que sejam os melhores dias da tua vida E eu te espero na segunda-feira Na nossa próxima série do Café com Destino Às 7h57 da manhã Até lá Olá queridos Eu sou o Thiago Brunetto Nós vamos completar Dois anos de Método Destiny E você está convidado A essa imersão de 3 dias Em princípios milenares Uns 3 a 25 de maio Aqui em Alphaville Comigo presencialmente Método Destiny Método Destiny Método Destiny Método Destiny